Galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo Dessa vez eu estou aqui com este jogo Famosíssimo, lindíssimo Não, mentira, é famoso nem tanto Mas é bonito, é bonito mesmo Olha isso, essa nevinha caiu Um coisa mais linda Restaurante Tycoon Não, pera, mentira, seria um nome muito mais apropriado Mas não é Porque já tem um jogo com esse nome É My Restaurant Errei o jogo, gente Bom Aqui, gente, eu vou estar ensinando Desse vídeo para vocês E se não, ele mostrando ao mesmo tempo Como é que faz para completar Essa incrível missãozinha aqui Desse presentão e ver com vocês O que vai estar vindo aqui Porque eu não sei, eu não sei quantas etapas são Se são uma etapa só Se tem várias etapas de missão Mas eu vou estar aqui Vendo com vocês o que vai vir Aqui Bom, eu estou com 18% já completo Precisa de 8 mil Precisa servir 8 mil 5 clientes E eu estou com apenas 1500 servidos Inclusive eu já vou Lá na Não, na loja não No restaurante Uma das badeiras Vieram Vou até baixar o volume aqui Se estiver meio travada É que eu estou lupando o vídeo Enquanto eu gravo isso aqui Vim Vim Ah, vem bom De bom, de bom, de bom De bom, de bom Porque eu preciso Preciso de mais gente Preciso de mais gente Perfeito Ative o shrine Ative o shrine Também Ative o shrine Shrine Eu preciso vir aqui no terceiro andar Não, mentira Terceiro andar Gente louca Não, tá Tá difícil Segundo andar Então, né Segundo andar Então eu venho aqui Catando tudo Tá travando um pouco Tá mesmo, gente Meu Deus Tô travando eu aqui Por causa desse restaurante Largado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pegar isso aqui Também Aqui Esse meu teclado Explodindo no ouvido De vocês Eu não No momento Aqui Foi tudo Foi tudo Foi, foi, foi Ai meu Deus Deixa eu sair daqui Vou ver aqui Com vocês Também Se não veio mais nada Eu acho meio difícil Ter vindo Mas Confirmar, né Louca Aqui não Aqui não Subir aqui Subir aqui Subir aqui Subir aqui Nossa Tá lagando mesmo Pela madrugada Tá 10 fps Gente Vocês estão na missão É Não Vou ver nada de novo Bom Eu vou cortar aqui Quando eu tiver perto De completar Ou tiver completo já Eu volto com vocês Cara Passou um pouquinho Dos planos Já são 5 e meia da manhã Tá tudo lagado Deixa eu ficar aqui Tá 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 100% Então Bora pegar aí Uau Eu ganhei um incrível Presente De Ah Você tá brincando Com a minha cara Não Você tá zoando Comigo É só isso Né Não Demorou uma cota Pra isso aqui Ficar pronto Só veio essa Porcaria aqui Não Não tem mais missão Gente É isso Vai ser um vídeo Curto Eu vou aproveitar Pra abrir o jogo Com vocês Vamos lá Vamos lá Vamos aos fatos Gente Assim É muito difícil Ser youtuber Eu passei Pode ver a data de entrada Minha no youtube Não sei se tá disponível Não Não sei como é Com as suas configurações Mas enfim É pra tá aparecendo Pra vocês Eu entrei Se não me engano Em novembro De 2017 Novembro de 2017 Peraí Vou olhar Tô com o meu youtube aberto Aqui Vou aproveitar Olha pra você 26 de novembro de 2017 É a data de brincada Minha Ou seja É desde Sei lá 10 anos Analisando o algoritmo Do youtube Pra mim Finalmente começar Agora Em 2022 No mês de Novembro Que eu comecei também Cinco anos depois Cinco anos depois Da minha entrada no youtube Eu finalmente Tinha estudo suficiente Pra entrar Tanto que eu entrei Já tenho 83 inscritos E mais cinco Minha visualizações E tipo Calma aí Eu vou até verificar aqui Em um mês Só que gente É muito difícil É muito difícil Tipo Crescer no youtube É muito difícil Por isso que eu preciso Da ajuda de vocês Exatamente De vocês É tipo Uma troca de favores Eu gravo vídeo Pra vocês Do informações Como foi Essa porrada De vídeo aí Que teve várias Informações pra você Que eu vou Estar colocando aí Na tela Porrada de vídeo É uma troca de favores Gente E quando eu vejo E quando eu vejo Que tem vídeo Pegando 20 visualizações 20 e poucos Como esses aqui Que tá na tela 20 e 30 Eu fico bem triste Cara Eu fico triste Porque cara Eu me esforço pra caramba Pra gravar os vídeos E assim Não tem um retorno Tão bom Então eu gostaria De pedir humildemente Pra vocês Vai lá Assiste todos os vídeos Do canal Deixa o like Neles Se inscreve também Pra tá fortalecendo aí Porque é muito difícil E as pessoas vivem Duvidando de mim Minha mãe Acho que não vai Ela assim Ela insiste pra mim Fazer outra coisa Porque Ela colocou na cabeça Que o YouTube Provava que não dê certo E eu apostei Todas as minhas fichas No YouTube mesmo Gente Assim Então eu confio em vocês Por favor Me ajudem Por favor Me ajudem Se inscrevam Deixa o like nos vídeos Compartilha o vídeo Pras outras pessoas Verem também O conteúdo que eu produzo E é isso gente Ative o sininho das notificações Pra receber todos os vídeos Também Pra assistir E bom É isso o vídeo O vídeo bem curtinho Até porque Foi uma porcaria De um presente Nossa Não recomendo Sério Perder tanto tempo Assim Pra um presente Ruio Mas bom Vou finalizar O vídeo por aqui Valeu Falou Fui Tchau pessoal